Uma das principais complicações em pacientes com covid-19 foi o foco de um estudo liderado pelo Instituto Oswaldo Cruz e pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Os cientistas investigaram a coagulação exagerada que ocorre com frequência em pacientes com formas graves da doença e que pode interromper a circulação, provocando trombose, infartos ou embolia pulmonar. A pesquisa revelou novas informações sobre os impactos do vírus no sangue, em especial nas plaquetas, células fundamentais para o processo de coagulação. Nesse estudo, nós avaliamos, no momento inicial da internação do paciente, o perfil de ativação plaquetária e o perfil de resposta inflamatória. Nós, depois, acompanhamos o paciente ao longo da internação para avaliar o quanto esse perfil de ativação plaquetária se associava ao desfecho clínico do paciente. E observamos que, de fato, pacientes que apresentavam maior ativação plaquetária tinham uma associação com o pior prognóstico desses pacientes. Para entender o mecanismo de ativação das plaquetas, os pesquisadores analisaram amostras de sangue e do trato respiratório de pacientes com formas graves da Covid-19 internados em unidades de terapia intensiva. E compararam com amostras tanto de pacientes com formas moderadas da doença, quanto de voluntários saudáveis. Nesse estudo, nós tivemos a oportunidade de avaliar as células isoladas dos pacientes com Covid-19 por diferentes técnicas. Nós conseguimos, por exemplo, nessa ferramenta do citômetro de fluxo, avaliar separadamente as plaquetas e os monócitos e as células em interação e avaliar quais as moléculas que essas células expressam quando estão separadas ou quando estão em conjuntos. E, além disso, nós podemos observar imagens dessa interação usando técnicas de microscopia. Em indivíduos saudáveis, as células não estão agregadas. Já nas amostras de pacientes com casos graves da doença, é possível verificar uma intensa agregação entre plaquetas e monócitos. Nós mostramos que essa mudança no monócito, tornando ele mais pró-coagulante, ela se deve a uma interação da plaqueta com o monócito. E nós identificamos quais as moléculas de adesão na superfície da plaqueta que ligam no monócito e induzem essa mudança no monócito. A gente identifica o mecanismo pelo qual a interação da plaqueta com o monócito induz esse evento pró-coagulante no monócito, que é a expressão dessa proteína, o fator tisular, que é o principal iniciador da via de coagulação intravascular. Também participaram da pesquisa o Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde e o Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, ambos da Fiocruz, além do Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer e do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino. O trabalho conta com financiamento da Faperg, Programa Inova Fiocruz, CNPq, CAPES e Instituto DOR. Eu gostaria de ressaltar o caráter translacional dessa pesquisa e as redes de colaboração de diferentes grupos e diferentes instituições de pesquisa, tanto uma rede de hospitais públicos e privados, contando com médicos, equipes médicas interdisciplinares, também com uma rede de pesquisadores de diferentes especialidades da imunologia, da farmacologia, virologia, se juntando para buscar o entendimento e a geração de conhecimento para o enfrentamento da doença. Legenda Adriana Zanotto